Oi eu pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui na torre dos animais no Roblox para fazer um desafio que vai ser o seguinte gente, toda torre de animal que eu for aqui eu vou ter que me vestir de acordo com o animal da torre, como vocês podem ver tem várias torres de vários animais então a nossa primeira vai ser o coelho, então eu já vou me vestir aqui e gente se minha voz estiver um pouco diferente é que eu estou meio resfriada, então ignorem mas já deixa seu like fantástico e vamos lá que eu vou colocar o primeiro look aqui pronto gente, estou aqui vestida de coelhinha, então comentei notas para o meu look e vamos lá para a torre do coelho, então gente tem várias, mas eu selecionei só algumas aqui mas vocês vão ter que ver até o final do vídeo para descobrir qual torres que eu escolhi aqui para a gente passar então vamos lá na do coelho, cheguei, socorro é aqui e vamos lá, vamos tentar passar tudo ela aqui eu acho que ela não tem checkpoint, então vai ser um pouco difícil nossa, já caí gente, já comecei caindo, eu acho que eu vou com shift porque eu acho mais fácil, eu tenho mais facilidade né gente enfim, e eu estou falando um pouco mais baixo, como eu falei eu estou resfriada gente então, ai eu estou falando um pouco mais baixo para não ver minha garganta então não achem que eu estou forçando a voz ou algo do tipo, porque eu realmente estou com dor de garganta socorro, vamos lá, então passar aqui gente, ai é muito bonitinha essa torre e eu achei que a minha skin combinou até, ai socorro, agora eu tenho que escolher ah tá, pelo menos dá para ver gente, aqui, agora é o branco, beleza gente, está de boa o bom é que ela não é tão gigante assim, ela é uma torre até que, ai socorro ela até que é uma torre pequena, não é assim uma coisa muito exagerada até porque ela não tem checkpoint, então se fosse uma torre muito grande teria que ter checkpoint, senão ia ser muito, muito, muito difícil vamos lá galera, eu acho que eu vou conseguir passar aqui de boa ou não né, não vou contar a vitória antes do tempo como é que funciona isso aqui? eu acho que é para vir por aqui gente, porque ali só tem uma plataforma e como está escrito em coreano, eu não vou me arriscar ir lá não gente para ver o que que é, porque vai que é um negócio para me matar, para me trollar não sei se eu estou afim de querer descobrir o que é aquilo lá então, vamos aqui pelo caminho normal, que é mais garantido que a gente vai conseguir passar gente beleza, aqui, será que falta muito? ah, não falta muito gente, olha só, a gente já passou uma boa quantidade ai, estou com medo de encostar nisso aqui, mas acho que ele não mata completamente e gente, esse desafio eu vi num canal de umas menininhas da Indonésia eu não sei como é que eu cheguei no canal delas mas eu achei, daí eu pensei, preciso fazer esse desafio de fazer um look aqui de acordo com o Tower de Animal né então gente, eu vou deixar o IB na descrição caso vocês queiram ver o canal delas por mais que elas falem outro idioma, é muito legal assistir gente eu achei elas super fofas, não entendi nada, mas gostei vamos lá, eu não caí até agora, eu estou com sorte aqui gente é que também é a fase do coelho, então a fase do coelho é de pular bastante aquelas né, falta, nossa falta muito pouco gente, eu vou passar em o que, em 4 minutos, acho que é isso deixa eu ver, aqui pelo meu gravador, diz que tem 3 minutos de gravação então, 3 minutos e 40 então, eu acho que deu 4 minutos ae gente, completei a torre do coelho uufu, deixa eu pisar aqui e voltamos pro início agora, vamos para a próxima torre e eu vou colocar o próximo look, comentem aí qual torre vocês acham que eu vou agora então gente, agora eu estou de ursinha e tem uma inscrita aqui, eu não estou com o chat gente, ativado mas eu acho que ela é inscrita aqui ó que ela está de pandinha, ela está do meu lado então, se for uma pandinha, um beijo pra Wonder Girl e gente, comentei notas aí pro meu look de urso eu achei essa skin muito fofinha vamos lá inscrita, vem comigo então, vamos lá pra torre de ursinho gente, que é essa penúltima e tem muitas, muitas torres eu queria conseguir fazer todas no vídeo mas se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2 fazendo de outros animais aqui também vamos ver, será que é igual? não, é bem diferente será que ela é mais difícil? ela parece um pouco mais difícil, gente comparado a outra nossa, caí nossa, menininha, eu estou fazendo muito rápido gente, meu deus ela foi ali meu deus, calma, o que que está acontecendo? eu estou, eu estou me desconcentrando ai, esse negócio, ele dá dano pelo menos, ele não mata, né gente? e só dá dano, então é menos pior é verdade essa torre aqui, ela está um pouco mais difícil que aquela do coelho aquela do coelho tinha umas fases mais simples mas, eu acho que é de boa pra passar aqui, beleza nossa, tem bastante parkour de parede nesse, tipo, de ir pra trás e pra frente sabe, gente? aqui que é que ela está vindo, gente? ai, acho que ela deve ter caído, né? porque não tem checkpoint então, se caiu, caiu daí tem que passar tudo de novo espero que isso não aconteça comigo senão vai ser bem triste nossa, quase que eu caí ali eu acho que eu vou de lado acho que é mais fácil eita, gente ah, tá beleza nossa, eu pensei que não ia dar certo mas deu nossa, que fase difícil aqui difícil, mas não é impossível para... não não, gente eu caí difícil, mas não é impossível aham não vou ter que passar tudo de novo ah, não, gente sério fiquei triste agora nossa, se for toda a torre assim vai ser muito difícil mas, vamos passar, gente então, deixa o seu like fantástico para me ajudar aí no vídeo ai, socorro aqui eu vou tentar ir mais rápido agora que agora que eu já sei as fases um pouco aqui como é que é fica mais fácil gente o ruim é a primeira vez que a gente não sabe para onde tem que ir aí depois que passa fica tudo fácil aqui vamos pular nas bolotas gente essa fase está muito combinando com a minha skin né era para ser isso mesmo mas enfim, gente eu achei que combinou muito acho que essa foi a skin mais fofinha que eu já fiz na minha vida sério falando bem sério para vocês aqui e aqui foi aqui que eu caí né eu caí de novo gente eu vou voltar lá e eu já volto com vocês pronto, gente passei aqui que eu estava morrendo sem parar meu Deus do céu agora espero que eu não caia de novo porque senão eu vou ficar muito triste se eu ficar morrendo toda hora gente porque não é fácil passar 10 vezes a mesma torre né gente é complicado mas eu sei que vocês estão torcendo por mim aqui e o link do mapa vai ter na descrição caso vocês queiram jogar nossa travou eu quase tive um treco aqui gente quase tive um treco porque travou o jogo um pouquinho quase um segundo mas já é o suficiente para me dar um treco ai socorro não tem como passar sem se machucar não tem que dar dano aqui gente agora acho que está ficando mais de boa acho que foi só aquela partezinha ali que eu travei mas já destravei nossa eu não acredito que eles botaram uma fase dessas que coisa absurda mas tá vamos tentar em últimos casos a gente vai para a última torre né gente mas eu não quero desistir agora que eu já estou aqui aqui beleza deu certo deu certo gente acho que a gente está na metade acho que estamos na metade dessa torre aqui do urso nossa eu não imaginava que a torre do urso ia ser tão difícil assim gente mas pelo visto era saudades da do coelho meu coração gente meu Deus quase tive treco ali gente tive um mil e um ataque cardíaco ali tudo isso tá beleza estamos indo bem estamos indo bem isso aqui não dá para ir caminhando será não não vou me arriscar mas dá para pular vários blocos calma mas deixa eu me concentrar porque vai que eu que eu dou um pulão desses e caio lá no limbo gente daí ia ser uma maravilha né e pessoal eu comentei aí também qual animal favorito de vocês eu quero saber qual animal favorito de vocês o meu é o panda né sabia não acho que o meu segundo animal favorito gente é golfinho eu não sei porquê mas eu acho golfinhos fofinho gente ou urso também esse urso sim acho que só não existe um tipo de urso né ou não ah enfim gente é isso aí passamos o tower o bear tower tower de urso gente ae nossa eu estava tão concentrada que nem vi eu terminar de passar essa mas vamos ver ele aqui no verdinho então e vamos lá para mais um tower galera e é claro que não podia faltar a torre de panda gente que é do animal favorito aqui e olha só esse é o meu look que eu fiz para a torre de panda eu achei muito muito fofinho e gente apareceu mais pandinhas aqui a fome ai que fome gente a espindela é muito legal eu amei muito e a paula gente que está aqui com a camisa de sol pandinha então um enorme beijo aqui para as meninas que estão comigo mas vamos lá então para a torre do panda gente nossa tomara que ela não seja tão difícil que nem a do urso né porque já sofremos um pouquinho ali nela mas agora agora vai dar certo uuuh parece ser bem grande essa torre do panda então vamos lá porque eu quero passar sem cair gente olha só ela indo de lado gente nossa que profissional gente sério a skin dela ou dele é muito fofa gente eu amei eu gostei eu não sei se é a fome ou a fome mas enfim sério ficou muito boa socorro aqui aqui gente que rápido hein meu deus do céu eu aqui passando e o povo já está já está lá na frente olha eu não estou achando esse aqui do panda tão extremamente difícil talvez algumas partes talvez mas não está tão tão impossível que nem aquela na verdade é do urso ela não estava tão tão impossível também mas eu não sei eu acho que eu não sei porque que eu caí gente eu acho que eu estou no baixa hoje que no caso é nobe natacha prazer no baixa como fica o nome de vocês com noob tipo sei lá se o seu nome é ana vai ficar nubana se o seu nome é carla vai ficar no no carla noob carla é é complicado gente mas comenta aí nos comentários que eu quero ver vou curtir os comentários de quem comentar aqui gente nossa gente estamos na metade ai gente eu lembrei da música do like vou cantar deixa o seu like likezinho like fantástico yeah falta pouquinho gente só falta essa fase nossa vamos lá ups aqui imagina se eu caio aqui gente nossa ficou invisível do nada parece que estava invisível depois ficou invisível mas gente passamos aqui o panda tower ae gente conseguimos meu deus mas pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueça de deixar o seu like fantástico aqui no vídeo para apoiar o canal um enorme beijo para o fome para a Wonder Girl como eu já tinha mandado aqui amei jogar com vocês pessoal se vocês quiserem mesmo a parte 2 é só deixar muito like comentar e compartilhar esse vídeo com todos seus amigos para chegarmos a 2 milhões de pandinhos não se esquece de usar o meu star code panda quando for comprar robux ou premium e de me seguir lá no meu instagram arroba natachapandaoficial é isso e até o próximo vídeo tchau tchau ei você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal é isso mesmo lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo inclusive o ET doido a minha roupa favorita é o moletom panda no gramado então vem garantir a sua você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos ou no link que vai estar aí na descrição então peça aos seus pais e venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo tchau tchau